O projeto Cidade Empreendedora é aqui que nós estamos envolvendo os empresários, os prestadores de serviço, a sociedade civil, todos os servidores e nós estamos percebendo de modo bem firme o crescimento da atividade turística e nós estamos de mãos dadas com o SEBRAE e os parceiros nesse projeto. A nossa parceria com o SEBRAE se deu para a gente operacionalizar a missão técnica da comunidade de lajeado, de empresários, para visitar os atrativos turísticos de Itacoaruçu que foram estruturados no polo turístico de Itacoaruçu, do projeto SEBRAE também. A visita em Itacoaruçu tem uma importância muito grande porque o SEBRAE também esteve aqui e que eles se fortaleceram, eles têm produtos, eles estão organizados, eles sabem receber tudo isso. Então essa maturidade de Itacoaruçu faz com que os empresários de lajeado vejam que é possível também eles terem essa maturidade empresarial também. A gente acredita piamente que se o negócio, o pequeno empresário, colocar melhoria nos seus processos, adequar inovação, adequar o atendimento, ele vai crescer exponencialmente. Estamos buscando conhecimento para agregar os nossos turistas, que é uma fonte de renda que vai gerar emprego e renda para o nosso município. E os atrativos estejam prontos, preparados, qualificados para receber melhor esse turismo. É a primeira vez que Lajeado participa de um projeto tão importante que é voltado para o turismo de Lajeado, é colocar Lajeado na roda do turismo. Lajeado tem todo esse potencial e nós vamos dar essa cara, vamos dar essa linda embalagem e vender Lajeado daqui a pouco. Lajeado tem todo esse potencial e nós vamos dar essa cara, vamos dar essa cara, vamos dar essa questão, vamos dar essa cara, vamos dar essa cara.